Olha só, achei, encontrei aí o tesouro, né, o troféu do Sonic, galera, isso mesmo, ó, tá vendo aqui? Finalmente chegou a nova atualização aqui no Sonic Speed Simulator, galera, e como vocês podem ver, tem um evento de parte da praia, e olha só que legal, galera, tem um tempo aqui, né, e olha só, rapaziada, evento de festa de praia, estamos tendo uma festa de praia e você está convidado, traga-me Chili Dogs e eu lhe darei recompensa incrível, né? A Amy está falando aqui, galera, e olha só o tanto de pet que tem aqui, galera, e também tem as skins aí da Amy e do Sonic aí, né, com essa roupinha de praia, muito legal, galera, só que a gente tem que fazer o esquema aqui, galera, tem que fazer uma coisa, tem que pegar 100 hotdog para liberar esse pet aqui, ó, que tem um XP de 60, mais 8 aqui de argola, tem também esse outro pet aqui, galera, de praia, que são 500 hotdog e tem aí 3 chau de praia, galera, olha só isso aí, mil hotdog, caramba, É muita salsicha com pão aqui, galera, meu Deus, e agora o grande prêmio aí, que seria o Chef M, né, a M Chef, que ela está com essa roupinha aí, muito da hora, galera, como vocês podem ver, e finalmente aqui o prêmio ultra, que seria 7500 hotdog, meu Deus, galera, a gente vai comer muito hotdog aí, que da hora essa skin aqui, e se caso você quiser desbloquear aqui, galera, como vocês podem ver, dá por 800 robux, Robux, isso mesmo, e se você aí quiser concorrer a esse, essa skin, né, galera, eu vou estar fazendo aí, uma, um prêmio pra vocês, beleza, é só comentar, nova atualização, daqui a pouco eu vou falar outra palavra-chave pra vocês comentar, beleza, então, aí você pode estar aí, comprando, no caso você não pegue aí esses hotdog, né, galera, você pode estar desbloqueando aqui a skin do Sonic, muito da hora, beleza, mas antes disso, né, deixa eu falar uma coisa aqui, né, um desafio do like pra vocês, de deixar muito like, se inscrever no canal e ativar o sininho, antes de eu chegar nessa argola azul aqui, ó, valendo, hein, vamos ver quem vai deixar muito like, ó, já até peguei hotdog, pronto, galera, cheguei aqui, rapaziada, olha só o mais importante de tudo, sim, Metal Sonic está aqui, galera, no telão, e tem 7 dias, 8 horas e 37 minutos pra gente despertar ele, galera, vamos lá que eu tô muito curioso, eu tô ansioso, então vamos entrar aqui e vamos ver o que que aconteceu com o Metal Sonic, galera, será que acendeu alguma luz? Eu não sei, eu tô testando junto com vocês aqui no servidor teste, eu vou cortar essa parte aqui que demora demais aqui esse carregamento, beleza? Bom, galera, cortei aquela parte que demora demais pra carregar, mas eu lembrei de uma coisa, galera, eu não tenho essa skin aqui, ó, tá vendo, essa skin aqui do Sonic Switch, então eu vou ser obrigado aí a entrar na conta do meu irmão Cellu Blocks porque ele conseguiu desbloquear essa skin, beleza? Então, eu já volto aí, ó, quem não pegou ainda essa skin, eu recomendo demais que você pegue, ó, lembrando que tem 500 Robux aqui, galera, ó, então comenta aí aquela palavra que eu falei pra vocês, nova atualização, daqui a pouco eu vou falar outra palavra, e vocês podem tá comprando aí esse Sonic Switch pra vocês poderem desbloquear o Metal Sonic que tá lá em cima, beleza? Agora eu vou entrar na conta do meu irmão Cellu Blocks, aí a gente vai lá em cima, galera, pra ver o que que aconteceu com o Metal Sonic, né, já volto. Bom, galera, estou aqui na conta do meu irmão Cellu Blocks e como vocês podem ver, ele tá aí com o Sonic Switch, né, desbloqueado aqui, então dá pra gente ir até lá o Metal Sonic, beleza? Deixa eu só mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó, aqui não mudou nada, beleza, nessa nova atualização, ó, continua a mesma coisa em breve aqui, né, a parte de encantamento dos pets, mas de boa, galera, vamos até lá o Metal Sonic que eu tô muito ansioso, eu não sei o que que aconteceu, né, galera? A gente tem que aguardar aí sete dias, como vocês viram no telão, nossa, que da hora, meu irmão, ele tem esse bust aqui, né, galera, esse ímã infinito, olha só, isso aqui vai me ajudar demais a pegar esses cachorro quente que tem lá em Green Hill, né, rapaziada? Isso aqui vai me ajudar demais, mas beleza, né? Ajudar sim, né, galera, é a conta dele, então, mas pra fazer o vídeo aqui vai me ajudar a mostrar pra vocês. Vamos pular aqui com calma, que a gente tem que ir até lá o Metal Sonic, galera, eu tô muito ansioso pra ver o que que aconteceu com aquelas luzes, galera, é isso mesmo, eu quero saber o que que aconteceu com aquelas luzes do Metal Sonic. Calma aí, vamos pular com muita calma aqui, que isso aqui é bem chato, galera, e meu mouse tá um pouquinho ruim? Beleza, a gente tá quase chegando lá, vamos que vamos, vamos ver, nossa, velho, Metal Sonic finalmente aí, em breve, chegando pra gente, né, em sete dias, galera. Essa parte aqui é bem chata pra tá indo, galera, porque o personagem aqui do meu irmão tá muito rápido, né, ele tá num level aqui um pouco rápido, então, a gente acaba caindo. Vamos ver aqui, calma, tamo quase chegando, hein, galera, nossa, que ansiedade pra ver esse Metal Sonic, o que será que aconteceu, galera? O que será que aconteceu? Nossa, as luzes tá diferente, galera, olha só, caramba, olha, galera, falta uma luz. Então, a minha teoria tava certa aí sobre o dono do jogo, né, que eu falei no vídeo anterior que provavelmente, galera, eles iam deixar uma luz faltando. E realmente foi isso que aconteceu, galera, olha só, três luzes verdes, duas amarelas, uma meio laranja aqui, né, e uma vermelha, galera. Então, daqui sete dias vai acender essa luz e finalmente a gente vai pegar o Metal Sonic, olha só essa skin, galera, que top. Como vocês podem ver, tá muito mais forte aqui, né, a luz dele, ó, galera, olha só isso, tá muito colorido, eu curti demais. E olha só o detalhe ali em cima, galera, poder 90%, então, dia sete aí, galera, vai tá liberando esse personagem. Eu só não sei confirmar pra vocês se vai ser um boss ou vai ser alguma missão que a gente vai fazer, mas eu tô muito ansioso que isso aconteça o mais rápido possível. Então, a gente vai ter que ficar pegando muito cachorro quente aí durante sete dias, né, galera, pra poder esperar aí a atualização de sábado, que seria desse Metal Sonic aqui, pra ele acordar e a gente finalmente tá pegando essa skin, né, galera. Mas eu sempre digo pra vocês, peguem aí essa skin aqui do Sonic Switch, porque senão vocês não vão conseguir desbloquear aqui o Metal Sonic, beleza? Vamos voltar lá pra Green Hill, galera, que eu quero mostrar algumas coisas aí dessa nova atualização muito top, beleza? Deixa eu entrar aqui, ó, no Mundo 1 e eu vou tá mostrando pra vocês aqui direitinho, né, e eu também vou pegar aqui também uns cachorro quente pra ver aqui o que que acontece, né, galera. Vamos ver aqui esses pets, eu fiquei muito curioso também pra saber desses pets. Aqui, galera, ó, como vocês podem ver, tem um pacote de chá tropical, né, galera, ó, e ele tá aqui, ó, exclusivo, ó, fim de venda limitada, tem aqui o horário, ó, pode ver que ele é verde. E tem esse aqui também, ó, solitário aqui, sozinho. Ó, ah, agora que eu lembrei, galera, eu tô na conta do meu irmão, né, do Celloblocks, e ele já pegou aí 300 e poucos hot dog, tá vendo, ó? Então, eu já tô quase liberando esses 500, deixa eu ver se eu consigo liberar esses 500 aqui, pra gente tá liberando outro pet, beleza? Deixa eu ver se eu acho aqui, calma aí. Ó, eu não tenho certeza, galera, se esses hot dog fica só em Green Hill, depois eu vou testar aí nos outros mundos pra gente ver se tem lá também, beleza? Calma aí, a gente já tá quase chegando, tamo com 371 hot dog. Nossa, é muita salsicha com pão, véi, que que é isso, galera? Nossa, até lagou aqui. Rapaziada, o da hora aqui, rapaziada, ó, é isso aqui, ó, o pet aqui, ele não saiu, né, o cabeça de Minecraft que eu falei pra vocês, ó. Na minha conta eu não peguei, ó, meu irmão pegou tudo aqui, o Celloblocks pegou tudo. Então, isso aí é bom, né, porque quem não conseguiu pegar esse pet, ele tá aqui. E veio esse cartaz também, ó, do Sonic Origins, tá vendo, galera? Tá todos os personagens aqui, ó, mas de resto, ó, tá tudo igual, beleza, galera? Só tem aquele telão aqui, né, esse telão falando do dia aqui. Sete dias pra liberar o Metal Sonic. E aqui é a missão que eu falei pra vocês, né, ó, que a gente tem que completar tudo isso pra liberar todos os personagens. A gente tem que pegar todos os hot dogs. Deixa eu ver se aqui mudou alguma coisa. Deixa eu ver se veio alguma coisa de diferente aqui. Não, aqui tá tudo igual, né, galera? Todas as skins aqui, ó, à venda, são tudo igual, beleza? Deixa eu vir aqui no mundo, deixa eu ver aqui, mundo 2, isso. Vamos no mundo 2 pra ver se tem hot dog aqui também, beleza? Eu não tenho certeza se tem, então a gente vai fazer esse teste aqui agora, galera. Ah, tem sim, ó, tem bastante, rapaziada, olha só. Quanto hot dog, vamos pegar 500 hot dog em breve, galera. Deixa eu pular aqui, calma aí. Boa, consegui. Olha só, vamos completar logo, logo esses 500 hot dog e a gente vai liberar aí mais um pet. Que top, mano. Mas, galera, eu queria que o Metal Sonic, ele fosse aí ativado hoje, né, galera? No caso aí que você tá assistindo o meu vídeo, né, na atualização de sábado. Mas a gente vai ter que aguardar 7 dias. Deixa eu ver se tem aqui mais cachorro quente, calma aí. Vamos ver. Beleza, o bom que a gente sabe que aqui tem, né, galera? Cachorro quente. Deixa eu voltar aqui pro mundo... Vamos ver esse mundo aqui, quer ver, ó? O mundo 5, né? O mundo 5 eu acho que tem bastante. Vamos até lá pra ver quantos tem de hot dog. Calma aí. Vamos até lá, galera. Ó, beleza. Tô entrando aqui. Pronto, vamos lá. Espero que tenha bastante, né, galera? Eu acho que dá pra farmar bastante aqui nesse mundo 5. O mundo 6 também, né? Eu pensei, galera, que seria só no Green Hill, né? Eu pensei que era só na ilha, mas não. Pelo que eu vi aí, ó, tá em todos os mundos. Mundo 1, mundo 2, mundo 3, mundo 4. E o mundo 5 e também o mundo 6, né? Pelo que eu vi aqui nessa atualização. Estamos com quase aí, galera, ó. Nossa, tá lagando demais. Mas beleza. Eles têm que arrumar isso, né, galera? Esse lagamento aí é ruim demais, ó. Pronto, galera. Conseguimos aí 500 hot dog. E olha só. A Amy falou aí que a gente liberou o pet. Finalmente, que da hora, véi. Muito top. Isso aí demais. Deixa eu voltar aqui rapidão. E, galera, como vocês podem ver aqui, ó. Já completei 500 hot dog. E a gente liberou aí, ó. O primeiro pet, né? E o segundo pet. Agora faltam pegar mil hot dogs pra gente soltar esses 3 pets aqui, né? E depois 3 mil pra soltar a Amy, né? Pra liberar a Amy aqui, a skin da Amy. E depois do Sonic, 7500 hot dog, galera. E, rapaziada, eu quero mostrar aqui uma coisa pra vocês. Eu acho que tem algum segredo que jogaram nesse mapa. E falaram que tá aqui em Green Hill. Eu tenho que ver se eu acho isso pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui, galera. Tem alguma coisa aqui muito diferente. E eu preciso achar exatamente esse local, galera. Calma. Eu acho que é aqui. Deixa eu ver se é aqui, galera. Eu não tenho certeza. Mas eu tô achando que é nessa parte. Isso, galera. Olha só. Achei. Encontrei aí o tesouro, né? O troféu do Sonic, galera. Isso mesmo, ó. Tá vendo aqui? Eu só não sei o que é esse easter egg, né? Eu não sei se é um easter egg que se fala. Mas eu não consigo fazer nada aqui, galera. Tá vendo? Eu não consigo pegar. Mas, olha só. Eles colocaram aí, galera. Um segredo aí, né? Um objeto aí. Um troféu pra nós. Bem interessante. Bem curioso. Só que eu não sei o que acontece, né, galera? Vocês podem ver, ó. Que eu tô encostando nele aqui, ó. Ele fica paradão aqui, galera. Eu não consigo pegar, ó. Tô clicando nele, ó. Não seleciona. Mas, muito da hora. Comentem aí embaixo o que vocês acham que é, galera. Esse troféu aqui, ó. Do Sonic fazendo esse joinha. Que da hora. Será que a gente vai pegar isso aqui, galera? Eu não sei se é porque eu tô no servidor teste. Aí eu não tô conseguindo pegar. Mas, se caso você que tá jogando aí na nova atualização, galera. De sábado. Entra aqui, ó. Nesse local secreto aqui, ó. Entra nesse local secreto aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Nessa ilha. Deixa eu mostrar pra vocês direitinho. Pra vocês verem, ó. Tá em Green Hill. E ele tá localizado aqui. Beleza, galera, ó. Vocês vêm até aqui, ó. Cai aqui. Que esse troféu tá aqui. Beleza? Muito top. Gostei demais. Eu não sei se tem outros troféus aí, galera. É... Escondido pelos mapas, né, rapaziada? Que top. Gostei muito. Agora, galera. A gente aí vai ter que só esperar o Metal Sonic. Infelizmente, a gente vai ter que aguardar esses 7 dias. 8 horas e 17 minutos. Que seria aí no sábado. Para tá liberando aí o Metal Sonic, né? Ativando ele. A palavra-chave aí, galera. Pra você estar ganhando 800 Robux. Pra tá comprando aqui, ó. Se caso você quiser comprar aqui essa skin, ó. 800 Robux. É só comentar aí. Nova atualização. Beleza? Comenta aí. Nova atualização. Evento Praia. Nova atualização. Evento Praia. Beleza, rapaziada? Então, o vídeo é esse aí, galera. Tamo junto. Era mais pra mostrar a atualização pra vocês aí. Não se esquece aí. De se inscrever nesse canal. Celo e Lipe. Que a gente tá trazendo muitos jogos top aí. Eu e meu irmão. Beleza? Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui.